Veja só o homem assassinal de quantos se divertiam numa seresta no bairro Santa Maria. Eu tenho dito, bar é antessala de cemitério. Veja o que aconteceu. Este homem que aparece na foto é Ítalo da Conceição Santos, 19 anos de idade. Morador lá das Malvinas, nas proximidades do aeroporto de Aracaju. No último sábado, o Ítalo veio curtir uma seresta aqui neste bar, que fica na esquina aqui, atrás do aeroporto, já entrando para o bairro Santa Maria. Aqui dá acesso ao bairro Santa Maria. E então aqui, no sábado, uma seresta. Ele, mas algumas pessoas, estavam brincando na seresta, quando de repente dois elementos em uma motocicleta XRE. Esses elementos pararam uma moto e direcionaram ao Ítalo Conceição Santos e dispararam vários tiros. Atiraram várias vezes. Nenhuma pessoa foi atingida, somente o Ítalo, que estava no local. Então, ele foi levado para a UPA Fernando Franco, no Augusto Franco, onde não resistiu e veio a falecer. A polícia esteve no local, tomou todas as providências, iniciando as investigações para saber sobre o assassinato. O Ítalo era das Malvinas, o que ele teria vindo fazer aqui, já que não era um cliente assíduo, com o Tomás do bar. Há informações também de que os dois homens que estavam na motocicleta XRE também seriam lá da região das Malvinas. Bom, aí, informações que passaram para a polícia, que investiga esse crime que aconteceu no sábado à noite, aqui na esquina, na entrada do conjunto do Santa Maria. Eu tenho dito e vou repetir. Preste bem atenção. Todo bar é antessala de cemitério. Onde ele morreu, Baretta? Em um bar.